Música Música De Belém, eu sou do Pará Joga, 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 joga Música Música É aqui no chão Música Vem, vem, vem Não tô abrindo, acorda pra você Não me cuida se não vai se encontrar Te avisei que não ia se querer Mas só dá tem medo de se morar Não brinque comigo Hoje eu vou pro retom Eu quero a dançar Não brinque comigo Se tem Marcos e Galá Tu é que vou tocar Não brinque comigo Hoje eu vou pro retom Eu quero a dançar Não brinque comigo Porque eu sou do Norte Eu sou de Belém Eu sou do Pará Joga, joga, joga Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Foi aqui que tudo começou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Um forte abraço Vem, vem, vem